Salve, salve, pimentinhas e pimentões! Este é o Café com Pimenta. Eu sou a Jaquita, sejam muito bem-vindos! E será que a Matrix é possível? O que será que temos a respeito de simulação, bateria, humana e será que a inteligência artificial pode um dia se revoltar contra nós? Bom, para quem não conhece, a premissa do filme Matrix, de 1999, é de que o mundo como o conhecemos hoje não passa de uma simulação de computador criada por máquinas inteligentes que se rebelaram contra a humanidade para manter os seres humanos inertes enquanto seus corpos são usados como bateria para alimentar essas mesmas máquinas. O último filme Matrix, Resurrections, que chegou aos cinemas ano passado, 19 anos depois do último capítulo da franquia, retoma alguns desses conceitos que marcaram gerações de fãs na ficção científica. Mas, afinal de contas, quão realista é a ciência descrita em Matrix, é possível enganar o cérebro humano com uma simulação tão perfeita quanto a do filme? Será que o corpo humano é capaz de alimentar robôs como se fosse uma pilha? E quão longe estamos de uma inteligência artificial capaz de dar início a uma rebelião das máquinas? Segundo professores ouvidos por Tilt, o site, a realidade é bem mais complexa do que os filmes das irmãs Wachowski fazem parecer. A ideia é de que a realidade em que vivemos é uma simulação de computador em contra-adeptos entre filósofos, cientistas e até mesmo empresários do Vale do Silício. Elon Musk, o dono da SpaceX e da Tesla, por exemplo, acredita que há apenas uma chance em bilhões de que estejamos vivendo no mundo real. Ele baseia suas ideias no discurso do filósofo sueco Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e do astrônomo americano David Kipping, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. David chegou a dizer que há 50% de chance de estarmos vivendo em uma simulação, sem sabermos. Criar um mundo virtual tão realista que pareça de verdade não é um desafio. Afinal de contas, temos supercomputadores e videogames modernos que podem nos provar isso. Complicado mesmo é convencer o cérebro humano a aceitar essa simulação. É o que diz a neurocientista Miane Tsutsumi, doutorada em análise de comportamento e professora da PUC do Paraná. Segundo ela, até dá para enganar o cérebro e induzi-lo a ter alucinações. Com direito a sensações artificiais de todos os cinco sentidos do olfato ao paladar. Só com alguns estímulos elétricos nos lugares certos no cérebro. O que não conseguimos é produzir o conteúdo das alucinações. Ela diz que é possível estimular uma área relacionada com o paladar, por exemplo, e o paciente relatar que está sentindo um certo gosto. Mas não é possível colocar o paciente somente com a estimulação para sentir que ele está andando por um restaurante, sentando-se, comendo uma comida e sentindo aquele gosto. A razão para isso é simples. O cérebro humano não cria alucinações da mesma maneira que uma placa de vídeo renderiza o cenário virtual de um jogo. E mesmo que isso fosse possível, não dá para enfiar uma câmera na nossa cabeça e ter certeza de que a simulação rodando ali está correta. Os neurocientistas conseguem saber, por meio de instrumentos de avaliação de atividade cerebral, que o paciente está pensando, está sentindo, mas não é possível dizer exatamente o que está sentindo e no que ele está pensando. Essa resposta somente o paciente consegue nos dizer. Em Matrix, a guerra entre humanos e máquinas terminou quando a humanidade escureceu os céus para impedir que os robôs tivessem acesso à luz solar. Eles então passaram a usar corpos humanos como bateria. O personagem Morpheus, vivido por Laurence Fishburne, chega a dizer que produzimos 25 mil BTUs de calor corporal. Mas, afinal de contas, essa conta faz sentido ou é só bobagem de roteirista de Hollywood? Na verdade, é um pouco de cada. A sigla BTU significa British Thermal Unity, Unidade Térmica Britânica. E, assim como os watts e joules, é uma unidade de medida de energia mais comumente usada nos Estados Unidos e em aparelhos de ar-condicionado. Segundo John Paul Rampel-Liban, coordenador do curso de inteligência artificial e dos cursos de engenharia da FIAP, Faculdade de Informática e Administração Paulista, o corpo humano produz, sim, energia suficiente para abastecer um dispositivo eletrônico. Mas é claro que isso depende do aparelho. O corpo humano dissipa entre 60 e 180 watts de potência térmica, dependendo da atividade que está sendo feita. Se um dispositivo termoelétrico que converte calor em eletricidade conseguisse converter 1% dessa potência, entre 600 micro watts e 1,8 watts, seria possível alimentar esse pequeno dispositivo. Esse 180 watts se traduz em cerca de 614 BTUs por hora. Ou seja, bem longe dos 25 mil BTUs citados por Morpheus. Esse volume poderia ajudar a ligar um relógio, por exemplo, mas não uma sentinela em formato de lula caçadora de rebeldes, como a que a gente vê nos filmes. Quando a gente pedala, por exemplo, estamos usando a energia do nosso corpo para movimentar a bicicleta. Poderíamos usar esse mesmo princípio para gerar energia elétrica. Mas, como é possível imaginar, essa energia não é tão grande para acionar grandes máquinas. Por fim, chegamos ao conceito que alimenta filmes, livros e séries de TVs de ficção científica desde o princípio dos tempos. Já existem sistemas de inteligência artificial capazes de superar humanos em jogos de raciocínio e até se passar por pessoas de verdade. Como esta voz, que pode estar narrando este vídeo. E quanto tempo falta, será, para que eles se revoltem e tentem dominar o mundo? Para o cientista cognitivo Diogo Cortes, doutor em Tecnologias da Inteligência e professor de Ciências da Computação na PUC São Paulo, ainda estamos longe de alcançar a tão falada singularidade. Uma inteligência artificial que seja capaz de resolver qualquer problema, não só de assuntos específicos, e que seja capaz de refletir e se revoltar com sua condição. Se é possível fazer uma inteligência artificial jogar xadrez, ela vai jogar xadrez muito bem. Mas ela não vai saber fazer tradução, por exemplo. Mesmo essas inteligências artificiais que escrevem textos como o GPT-3, ou que conseguem entender linguagem como a Alexa, são modelos estatísticos. Elas não têm um entendimento do mundo, um senso comum. E mesmo que consigamos construir uma singularidade no futuro, não tão distante, essa é uma parte do problema. Para se rebelar contra os humanos, essa inteligência artificial teria que não só resolver qualquer problema, mas ter consciência de si mesma e poder refletir sobre a sua condição. A ciência ainda nem sabe direito como essa reflexão acontece no nosso cérebro, e por isso, não conseguimos reproduzi-la num cérebro artificial. Outro obstáculo é o de como abastecer uma máquina tão inteligente assim. Nesse ponto, segundo Cortis, Matrix, talvez esteja no caminho certo. Quando a gente pega um modelo de inteligência artificial, como a GPT-3, ela consome tanta energia com processadores e tal, que mesmo que a gente consiga criar uma super máquina, ainda assim vai faltar energia. Aí, talvez a Matrix faça sentido, do ponto de vista de buscar fontes alternativas. Não que a gente vá usar o corpo humano, mas um limitador acaba sendo o consumo de energia. E aí? O que vocês acham sobre essa ideia da Matrix dominar o mundo? As máquinas, será que um dia poderão realmente exterminar a raça humana e se manter no poder? O que vocês acham? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que este vídeo tem o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. E se você for novo por aqui e gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. E se também quiser ajudar o canal, tem o Pix, que está na descrição deste vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Am I crazy? We don't use that word in here. , , . . . . . . . . . Obrigado.